Essa é a rosqueadeira elétrica de tubos Ferrari, modelo RE2. A capacidade dela de rosqueamento e corte é de meia a duas polegadas. Ela tem um cabeçote aqui, esse cabeçote faz mosca de uma polegada até duas. Esse aqui é um cortador de tubos, só que ele está sem a peça, sem a lâmina aqui. Sem a peça que vai a lâmina. Ele está faltando. E aqui, olha, é uma ponta do escariador. Aqui é um escariador. Vou dar uma ligadinha neve agora, para mostrar o funcionamento dela. E aí Vamos lá. Vamos lá.